Vamos entrar! Vamos! Finalmente me sinto melhor. A água é gostosa e gelada. Ah, eu entrei de óculos mesmo! A propósito, eu queria perguntar isso há um tempinho. Meus amigos, eu queria pedir desculpa por não ter postado nada recentemente. É porque eu ando bem ocupado, viu? Qualquer hora o canal volta ao normal e eu volto a editar todo dia. Mas tá difícil nos últimos dias. Então agora fiquem com o resto do clipe. Qual de vocês tá namorando o Asta? QUÊ? A gente não tá namorando com ele! O Asta é um cavaleiro gentil, amável e confiável. Mas agora não é hora pra isso, né? E você, Noelle? Eu nunca namoraria o astúpido!